Este é Mário Lúcio Moreira de Vasconcelos e este aqui é o carro dele. Um Fiat Palio, cor prata, ano e modelo 2005, placa GTO 0806 Uberlândia. O empresário conta que habitualmente usa o carro a trabalho e eventualmente sai para uma pescaria. Eu uso para trabalho, para um descanso final de semana, para represa, para o rancho dos amigos, tomar uma cervejinha, comer uma carne assada. Eu uso ele só para isso, aqui perto de mim é Cascalho Rico, então que irá ir de Minas, só onde eu vou e esses locais aí. Sempre respeitando o limite de velocidade da rodovia. É sempre 80, né? Seu Mário é do tipo que leva a vida ao pé da letra. Cumpre com seus deveres e obrigações para não ter cobrança na porta de casa. A melhor coisa que você faz na vida é você chegar em casa do trabalho, tomar seu banho, deitar, colocar a cabeça no travesseiro, despreocupado, dormir a noite inteira sem preocupar com nada, com ninguém, com ninguém que está batendo na sua porta. Isso é a coisa mais importante que o ser humano pode ter na vida e isso eu tenho, graças a Deus. O problema é que nos últimos anos o empresário vem perdendo sossego e não é para menos. Desde 2013, Mário Lúcio vem recebendo multas por excesso de velocidade em rodovias do país pelas quais ele diz nunca ter trafegado. O local mais longe que eu já fui aqui no estado de Goiás, aqui na região, foi Tumbiara e estive em Caldas Novas até uns 20 dias mais ou menos que eu estive em Caldas Novas. Fui e voltei nesse veículo aí, mas não há motivo para receber multa porque eu não passo o meu limite de velocidade. As multas chegam pelo correio e nas fotos mais uma surpresa. Trata-se de um caminhão com placa idêntica ao carro de passeio do empresário. Chega a ser inconcebível. Como pode o operador de um sistema diante da tela de um computador emitindo uma notificação infracional em desfavor de um veículo de passeio? E ele olha para o sistema e vê que ali estão registrados fotos da traseira e dianteira de um caminhão Mercedes-Benz e não conseguir atestar que trata-se de um erro, no mínimo um engano improvável. Olha, eu acho, sei lá, viu, eu não sei o que os pessoal do DENIT pensam da vida, entendeu, o que eles fazem, porque está bem esclarecido na multa que eles estão mandando, entendeu, a traseira de um caminhão, a frente de um caminhão, escrito na frente, palio, entendeu, palio é LX, entendeu, agora eu não sei como que eles conseguem fazer isso. Eu acredito, por mim, entendeu, que o Diogo, eu conversei com o cara lá do DENIT, que eu fui lá na Fonse Pena, eu conversei com o rapaz do DENIT lá e falou que isso aí é o sistema, entendeu, eu acho que não é o sistema, acho que é um burrinho que fica atrás do computador, viu, desculpa, mas eu acho que é. Até agora foram quatro multas aplicadas. Cada multa resulta em quatro pontos na carteira de habilitação. O que equivale até agora? 16 pontos na carteira e ele teme que chegue mais multas. Eu acredito que sim. Quando esse caminhão estiver trafegando pelo Estado, entendeu, não sei, é do Goiás, é de Minas, São Paulo, qualquer lugar que ele estiver, vai acontecer, vai vir mais multas sim. Em meu telefone, eu tenho um aplicativo que me permite constatar a situação de um veículo a partir do momento que eu digito a placa do mesmo e eu vou fazer o uso do mesmo para conferir. GTO 0806. E eu constato a seguinte informação. Fiat Palio, ano e modelo 2005, cor prata, da cidade de Uberlândia, situação legal. Agora eu vou consultar uma outra placa, GTQ 0806. Vamos ver a informação que eu vou receber aqui. Trata-se de um caminhão Mercedes-Benz, ano e modelo 95, de cor branca, placa de Formosa, Estado de Goiás, situação legal. O que muito provável esteja acontecendo é que trocaram GTO por GTQ e desta maneira, seu Mário está pagando um alto preço e ganhando pontos na carteira. É, e vai atrapalhar meu trabalho, né? Porque eu dependo muito desse veículo para trabalhar. E o que o senhor pretende fazer? Eu entrar na justiça contra o DENIT.